Já vi gente usar capacete assim, não pode, tá? É isso aí, tá afim de um LS2zão, um FF353 Você viu algum amigo usando um LS2, seu amigo falou Compre esse, compra essa marca, ele é a melhor, já usei demais LS2 FF353 Tagline Pra você que não me conhece, eu quero deixar um recadinho aqui A galera me conhece como PH, tá bom? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás E já vou mostrando logo pra você, você usa óculos? Eu também uso, tá bom? Será que esse capacete é bom pra quem usa óculos? Já vamos fazer o teste Muito simples, prático e fácil Esse capacete não possui o Easy Fit, tá bom? O que é Easy Fit? É a facilidade pra você usar óculos Normalmente os capacete é Easy Fit, eles tem uma entradinha mais larga aqui na lateral, tá? Esse aqui não tem Mas olha só a facilidade Muito simples Top de linha Vou me apresentar pra vocês novamente Vixe Pentecou agora, hein? Vou me apresentar pra vocês novamente Meu nome é Paulo Henrique, eu sou aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás A galera me conhece como PH Galerinha, tô bem meio bagunçado, sabe? Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar o capacete pra vocês, tá? Esquece a minha cabeleira aí Sou aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás E a galera me conhece como PH, tá? PH Capacetes Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários, tá? Qualquer sugestão também Qualquer melhoria Tô disposto a escutar qualquer coisa Belezinha? Segue a gente lá no Instagram Arroba PH Capacetes Direto eu deixo as caixinhas de perguntas Você pode tá tirando sua dúvida, tá? É seu primeiro capacete Também perdido Dentro do meu conhecimento Eu vou tentando trazer o melhor pra você PH, não te conheço Não faz sentido eu te seguir agora Seguir esse canal aqui Te seguir lá no Instagram Belezinha Fica até o final Se fizer sentido pra você Você me segue Se inscreve aqui no YouTube, né? E dá um joião no vídeo LS2FF353 Tagline O que é tagline? Tagline é esse grafismo, tá? Porque a LS2 Pra quem não sabe, né? Ela fabrica vários cascos de capacete Vários desenhos Você tem que tomar cuidado Você tem que saber o que você tá comprando, tá? Às vezes você tem uma moto braba E você tá comprando capacete LS2 de entrada É muito bom o capacete Mas pra cilindrada que você anda Às vezes um outro modelo de LS2 Vai trazer mais conforto pra você E aerodinâmica pra moto que você anda Esse aqui é o tagline FF353 Como que eu vejo a diferença entre o 353 e os demais? Eu costumo diferenciar ele bastante com o 358 FF353 e FF358 FF353, tá vendo aqui? Não tem nada na viseira Do lado de fora O fixador da viseira é por dentro, ó Tá vendo? O FF358, o fixador é por fora Ele tem uma travinha aqui por fora da viseira, tá? Além dele ter a fixação interna Ele também tem a fixação externa Todo capacete que tem uma fixação externa por fora Ele tende a dar mais ruído, mais barulho, tá? Esse aqui não tem Tá bom, Pega? Então esse aí é o top Ele não tem barulho nenhum Pode ser que ele traga algum barulho, tá? Pode ser que ele dê algum ruído Mas bem menos do que os capacetes Que tem fixadores por fora, tá? Capacete excelente, tá? Esse FF353 já tem a nova tecnologia HTTP Que é a nova tecnologia para absorção de impacto Os cascos todos em resina ABS termoplástica, né? Muito seguro Bastante confortável Olha a forração desse capacete Forra pescoço, tá? Toda removível e lavável Antialérgica com bavete Bavete tampou aqui, ó Protege para diminuir a entrada de vento dentro do capacete Quanto mais vento, mais desconforto, mais barulho Bavete faz essa função, tá? Quem já estava precisando, ó Já deu uma olhadinha Tá vendo aqueles furinhos lá? Entrada para intercomunicador Você instala o intercomunicador no capacete Coloca um fone Você fala com a esposa, com a namorada Com o tio, com a avó, com o namorado Pelo fone Ou então você quer escutar uma música Se eu fazer uma viagem Esse capacete ele suporta, né? Aqueles intercomunicador Belezinha? Você pode estar instalando O feixe micrométrico, tá? Normal, de plástico Como a maioria, tá bom? Travou aqui Só puxar a cordinha Ele abre Belezinha? Cinta é bom Deixar você bem justa, né? Com o dedo assim mais ou menos na folga Que é obrigatório por lei Forração toda removível Falei para vocês Todo emborrachado em volta do campo de visão Isso aqui é muito importante Esse emborrachamento aqui em volta do campo de visão Para fazer a vedação da viseira Se não tem vedação Em alta velocidade Ou então Média velocidade Ou até baixa velocidade Você pode sentir barulho De ruído com o vento Tentando entrar aqui pelas gretas Mas como ele é todo emborrachado Isso diminui bastante Narigueirona Top também A narigueira do LS2 É uma das narigueiras mais bonitas Já fabricada Para quem gosta, é claro PH não gosto Posso remover, é claro É só você puxar aqui Tem uma travinha aqui Tem um pino aqui, tá vendo? Tem um pino aqui Tem um pino no meio Tem um pino aqui na lateral Só puxar e remover PH eu gosto demais Eu queria colocar uma maior Tem como? Tem sim É só comprar a Big Própria pro LS2 Fica topíssimo Casco leve Tá em média 1400 gramas Muito confortável Além da estética Que ele é muito bonito Capacete também possui Entrada de ar frontal Tá bom? O ar entra por aqui Dá uma refrescada na frente Devolve aqui na viseira Para ajudar No desembaçamento da viseira Topíssimo Viseira injetada no policarbonato Com borda reforçada Que que é injetado no policarbonato É um material mais resistente Que é acrílico Antigamente fabricava Muita viseira no acrílico E agora já é policarbonato injetado Tem a borda reforçada Tá vendo? A borda já é reforçada Isso traz mais durabilidade Mais resistência na viseira Tá bom? Com proteção UV também Essas viseiras Puxador na frente Acho muito bom O capacete que tem o puxador da viseira Na frente Tem uns que não é na frente Tem uns que é aqui na lateral Tá bom? Na lateral também é beleza Mas eu gosto mais desses Que são na frente Top Suporte para pinlock Esse botãozinho aqui na lateral Às vezes você vai ver vários capacete Outras marcas também Que tem esse paráfuso aqui na lateral Tá? É o suporte para pinlock O que é pinlock? É uma película que vai aqui por dentro Instala ela aqui por dentro Para a viseira não embaçar Tá bom? A viseira não embaça Instalou Fica topíssimo PH Eu sou doido para comprar um pinlock desse aí Mas a minha viseira não tem um suporte Não tem problema Você pode comprar pinlock universal Tá bom? Que é para você colocar nas viseiras Que não tem o suporte Pinlock universal Dá certo na maioria das viseiras Tá bom? Entrada de ar superior Abre e fecha Abre e fecha O ar entra por aqui Passa pelas aletas do EPS E sai aqui atrás Olha o tamanho dessa saída de ar Uma refrescada aí no céu da cabeça No couro cabeludo Principalmente em auto velocidade Isso traz uma eficiência legal Belezinha? Top demais o capacete Faixa refletiva na cor cinza No vídeo aí está mostrando para vocês Que é branca Mas ela é cinza Qualquer luz que bate Ele reflete Na maioria dos capacetes A faixa é branca Esse aqui é cinza Tem capacetes que a faixa é preta também Preta é bonita Varia muito Dependendo da cor do casco Topíssimo LS2 Grafismo tagline A LS2 fabrica em vários grafismos também Você pode estar olhando o canal E tem vídeo de vários outros LS2 Ó Toda vez que você colocar o capacete na cabeça Dá uma puxada na cinta Puxa a cinta Às vezes a sua orelha fica presa aqui dentro Às vezes a cinta está presa Tá? E traz um desconforto Assim que você dá uma puxada Tudo parece que melhora Dá uma amenizada no negócio Tá bom? Regular a cinta Nunca esqueça Nunca anda com o capacete Com a cinta folgada Ó Aqui está folgado O certo é que eu ajusto Para que meu dedo Entre justo Tá bom? Vou dar um giro Para vocês verem Como que os capacetes Ficam na cabeça Tá bom? Normalmente Nessa altura da sobrancelha Pode usar um pouquinho mais baixo PH? Pode assim Não tem problema Não pode usar muito baixo E nem muito alto Já vi gente usar capacete assim Não pode, tá? O certo é assim Que esteja confortável Não esteja prendendo a sua orelha É normal que o capacete Ele aperta um pouquinho Na bochecha Tá? Justo Por quê? Porque o capacete é novo Ele ainda vai folgar A espuma ainda vai lacear Conforme o seu rosto Tá bom? É normal Onde que não pode apertar? Na testa Não pode apertar E nem na cabeça Aqui em cima Não pode de jeito nenhum Tá? Agora aqui na bochecha Já é normal Por quê? Porque é novo O capacete vai lacear Ele vai moldando Conforme o seu uso Tá? Conforme o rosto E aí vai ficando Belezinha Olha só Muito bacana Confortável LS2FF353 Tá bom? Preço sugerido pela marca Nessa data atual de hoje 699 Alguns marketplace Aí 769 Traz qualidade Traz estética Traz conforto Traz segurança Que é o Que a gente tem que mais visar Eu tenho visto muito E a galera priorizando Desenho Priorizando Só porque o capacete é bonito Mas eu tenho olhado Muitas marcas aí Não tem qualidade E o preço é elevado Tá? Quando você pega um produto Que tem qualidade Que tem eficiência Que traz segurança Traz estética Traz conforto Pelo preço De 699 A 769 Tá? Compensa demais Por quê? Porque você só compra uma vez Ah, nunca vou comprar outra Claro que não Você vai comprar outra Mas isso aqui Traz uma durabilidade Muito maior Do que você pagar Um em um outro capacete Que só tem a metade do valor Tenho visto uma galera E pagar metade do valor Descapacete em marcas Que não compensa Tá bom? Por quê? Porque daqui uns dias Vai ter que comprar outra Aí daria pra você Ter comprado uma marca Bem melhor Belezinha? Tem outros capacete aí Bacana Top de linha No canal E se você quiser assistir Alguns vídeos Tamo junto Beleza? Se fez sentido pra você Se inscreve aí no canal Em algum lugar aí Você vai achar um botão Inscrever Você vai achar o joinha Curta a gente aí Tá bom? Fico muito feliz Pra você me acompanhar aqui Pra você me acompanhar lá no Instagram Tem muita gente Que já me acompanha Há muito tempo E assiste nossos vídeos Só tenho a agradecer a todos vocês Belezma? Muito obrigado mesmo Daquele jeito Tá? Direto eu deixo as caixinhas Lá de perguntas No Instagram Não se esqueça Tira suas dúvidas lá Às vezes é muita coisa Que eu não consigo responder Todo mundo, tá? Lembrando que dentro Do meu conhecimento Eu vou respondendo Toda a galera aí Obrigadão mesmo Tamo junto Até depois do fim Um beijão no seu coração Valeu!